No último vídeo sobre bichos da coleção, eu disse que iria falar sobre esta mandíbula. Pois bem, passou um mosquito na frente da lente, eu acho. No último vídeo sobre bichos da coleção, eu disse que iria falar sobre esta mandíbula. Pois bem, chegou a hora. Vamos lá. Você pode não acreditar, mas esta mandíbula é de um peixe. Um peixe da família Balistes, chamado Balistes capriscos. Algumas pessoas chamam de peixe porco ou peruá. Ele apresenta oito dentes do tipo incisivo nas séries externas da maxila e da mandíbula. Além disso, eu contei mais seis dentes atrás destes oito dentes da parte superior. Essa espécie não tem cores chamativas, mas nessa família também há peixes de coloração bastante vistosa. São peixes realmente muito bonitos. Eu consegui este exemplar a partir de uma doação. A mesma da mandíbula do Lófios piscatórios que eu mostrei no vídeo anterior. Em segundo lugar, eu separei estes crânios de timbu. Inclusive, tem vídeos aqui no canal mostrando como eu consegui dois destes três crânios. Eu acredito que os de Delphys, o gênero, sejam os maiores marsupiais do Brasil. Eles são unívoros, comem frutas, pequenos animais vertebrados e invertebrados. O timbu, o de Delphys albiventris, é um animal que está bem adaptado ao meio urbano. Mas infelizmente, algumas pessoas machucam estes animais. O que é uma pena, porque eles são bem pacíficos. Quando aquados, eles podem rosnar um pouco ou emitir algum som para tentar intimidar. Mas dificilmente eles vão atacar alguém. Uma vez eu já levei uma mordida de um timbu, uma mordida no dedo. Mas isso foi porque eu coloquei a mão em um buraco, sem saber que era moradia do timbu. Provavelmente, esse timbu foi agredido por alguém. Ele estava com vários ossos quebrados. O último exemplar que eu separei é um besouro da família Anobide. Esses besouros geralmente são pequenos. E o que eu tenho aqui é um besouro do gênero Gibium. Esse besouro também é chamado de Spider Beetle. Dependendo da posição em que ele se encontra, realmente dá para confundir com uma pequena aranha. Ele também parece uma cabeça de fósforo ou uma lâmpada marrom. E é um bicho legal para mostrar, mas pena que a gente só consegue com a lente de aumento. O canal está quase chegando a 2 mil inscritos. E quando a gente alcançar esse número, eu estava pensando em fazer uma live aqui para conversar com as pessoas que acompanham o meu trabalho aqui no canal Besouro Souto. Digam o que vocês acham. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Comente aí embaixo se você tem alguma coisa interessante em casa. Algo relacionado à zoologia, principalmente. Um dente, uma concha, enfim. Bons estudos e até a próxima.